Oi, meus amores! Tudo bem? Vamos falar de planejamento hoje, então. Ontem eu postei uma foto, uma foto, um bumerangue, sei lá, deste livro aqui, que é onde eu faço meu planejamento. Eu acabei de imprimir ele para 2019. Eu nem sei os meus horários de aula ainda, mas ele já está aqui impresso. E ele é bem simples, na verdade. Deixa eu te mostrar. Capinha linda que a Ari fez para mim, para o Zera Shai. Aqui dentro é para os meus horários de aula. E ele basicamente é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aqui as turmas eu vou escrever, então aqui mesmo eu anoto o meu horário de aula. E nessa parte aqui, está vendo esse quadradinho aqui? É um mini plano de aula que eu vou fazer quando eu me organizar. Então, uma vez na semana eu sento e acabo por organizar tudo o que eu farei naquela semana. O outro lado aqui eu deixei até em branco, caso eu precise anotar alguma outra coisa, material, falar com algum aluno, enfim. Então, assim, este livro aqui funcionará no fim como todo o meu planejamento, está vendo? Aula a aula. Então, eu vou saber tudo o que eu fiz ao longo do ano, tudo o que eu farei. Então, aqui eu vou botar metodologia, a tarefa, tudo isso que eu precisar. Eu fiz assim, pensando que essa é para matutino e essa para vespertino. Eu não sei os meus horários ainda, não sei como vai ficar o meu ano em 2019, eu não organizei tudo. Mas eu tenho um livrinho, eu botei 80 páginas que dá 40 semanas, matutino e vespertino. Vou deixar o link ali para quem quiser. Se você quer o link de como eu fiz esse meu livrinho, deixa o seu e-mail que eu vou mandar o linkzinho para vocês. Tá bom? Espero ter ajudado isso aqui, uma mão na roda para a gente não perder uma aulinha do ano.